MÚSICA MÚSICA Um dia ele fica angústia, me socorre bem Deus, tu disse que na minha vida ia cumprir Eu não consigo nem me levantar, aqui é o meu Senhor Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar Mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar Inicia a glória, Deus, eu estou amadorado Eu estou desesperado e venho aqui pra gente começar Hoje eu venho aqui pra dizer pra ti Vem me arcar, me chamo e me tirar Eu estou desacreditado, eu estou desesperado Só sinto vontade de morrer Vem me socorrer E hoje eu venho aqui pra dizer toda a verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te marurei e andar a te entristecer Mas mesmo desse jeito eu me revendo E hoje eu venho aqui pra dizer o que eu estou sentindo A minha mente está se dividindo Meu coração não está se dividindo Meu coração não tem mais O coração não tem mais Seus amigos não tem mais Seus amigos não começam O que é que o coração está valendo forte assim? Deus! Ainda está dizendo que não olha você mesmo? Deus! Eu sou aquele amigo de Deus Aonde tu estás meu Deus? Filho meu De todas as promessas que eu fiz pra ti Promessas? Cadê as promessas? Todas elas no meu corpo e eu Não dá pra acreditar Eu sou aquele amigo Eu sou aquele amigo de Deus Tu lembra? Tu lembra quando eu disse parar Eu vou te exaltar por causa da tua E meu velho levou Eu procuro pra mim Tem que adorar, eu fiz Tem que ter pra amar, tem que adorar, eu fiz Tem que ter de morar, tem que adorar Sabe pra quê? A minha dor, Senhor, que me dá a culpa em mim Eu não consigo, meu Se tem, minha dor, eu encontrei assim Mas foi o Senhor que me jogou aqui Eu não vou dar a gente, meu Pra quem eu matou Tem que ter de morar, não adianta se espantar Isso comigo não vai fazer O mundo não gira em contas de você e eu Tu tem que respeitar a mim Fui eu quem te criei E na minha cruz, o calvóide, a tua ceilas, eu procurei Eu vou te dar de morar, tem que ter de morar Pra quando eu te ressalvar, o teu nariz não se esqueceram Me sentindo o vale, se me liga a mim Eu me tira dessa prova Dessa prova é o monte Eu não entendo mais esse caminho Só tu vai ficar rogando o sonhote Tá, não vai Mas se você se desculpe, eu quero o quê? E em qualquer momento tu me enredou Junto me ensina de hoje Essa prova é a salvação Tu me adore eles em a tua casa Tu me adore eles em a tua gloria Tu me adore eles em a tua saúde Tu me adore ele em a sua vida Tu me adore eles por sugeros Tu me adore eles faz todo o aço Tu me adore eles em a sua vida Tu me adore eles em a tua família Tu me adore eles em a sua saúde Tu me adore eles em a sua vida Tu me adore eles queis do demônio Tu me adore eles faz todo o aço Tu me adore eles em a sua vida Eu não entendo mais essa prova Eu não entendo mais essa prova Tu me adore eles em a sua vida Eu não entendo mais essa prova Tu me adore eles em a sua vida Eu não entendo mais essa prova Música Vem pra mim, pra mim, pra mim Como é o negócio? Música Ai, passei Talvez, alguém é um contógeno, senhor Me pergunta Por que adorassem? Por que caiu o chá? Pra que suar igual um porco velho? Música Não precisa disso Esses dias alguém com o meu coração Mas não, pare de cantar desse jeito Que a sua roupa vai durar pouco Pare de cantar assim Porque as igrejas não vão te convidar, não? Quem cai no chá, a falta de elétrico Cantar grindando Você não vai chegar a lugar nenhum Sabe por que aconteceu? Porque as contas Começaram a atrasar em casa E não tinha dinheiro para cuidar Água, luz e telefone atrasou E o coração da minha mãe se preocupou Eu não sei como funciona aqui Mas não é em São Paulo, irmãos, é assim Se apenas duas contas atrasar A Eletropaulo chega para a luz cortar É, e ele em casa dois meses atrasou E a minha mãe no quarto dela logo me gritou E quando no quarto dela meus irmãos entrei Eu confesso pra vocês que eu me assustei O bolo de conta ela pegou na mão E disse, filho, tem coragem de fazer uma razão Não deixe a nossa luz cortar Se não vergonha a gente vai passar E os vizinhos vão começar a falar Que a tua filha desamparada está Estende a tua mão Não deixe a água cortar Os meninos precisam de água para se alimentar Três meses atrasado e ninguém cobrava Quatro meses atrasado e ninguém ligava Cinco meses atrasada a luz estava lá Sente meses atrasada a luz Tem um plano que hoje o Deus mandou E lá na porta da minha casa ele colocou E quando a sabésia chega pra tentar cortar O anjo tirá a espada e diz aqui não vai entrar Quem monta nessa casa é geral Quem monta nessa casa é geral Quem monta nessa casa é geral Segura aí, segura aí O livro que levou É por isso que eu vou nascer O ano então completou E a nossa luz e a nossa água Ninguém cortou Não, 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 não Vou falar de novo pra dizer A glória é Deus mais alto O ano então completou E a nossa luz e a nossa água Ninguém cortou É pra dar glória é Deus mais alto agora O ano então completou E o dinheiro não pra casa já é avó mandou E agora O que vocês vão fazer? Tem um ano atrasado A gente vai ligar pra pagar as contas E o suportou e de novo perguntou Tem um ano atrasado Eu quero pagar Faz um acordo baratinho O que eu quero pagar E a pendente do outro lado começou a gaguejar É que, é que Não tem nada pra pagar 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 Quem pagou foi ele Quem pagou foi ele Não tem nada pra pagar Não tem nada pra pagar Não tem nada pra pagar Eu vou pedir que us nós Obrigado.